O Grêmio busca um meio-campista no mercado e o nome da vez é Gustavo Scarpa. O Grêmio quer contratar o Gustavo Scarpa, meio-campista da equipe do Palmeiras. Conta com a aprovação de Renato Portaluppi, que quer muito essa negociação. E tem coisa rolando aí. Sim, Gustavo Scarpa pode sim ser reforço do Grêmio. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, sobre o contexto dessa negociação. E também vamos dar nosso pitaco aí se é uma boa contratação ou não para o time do Grêmio. Então fica no vídeo até o final pra saber tudo sobre Gustavo Scarpa no Grêmio. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o teu like no vídeo, que daí o YouTube entende o conteúdo é relevante. Manda pra mais pessoas e mais pessoas vão aqui saber sobre a possibilidade de Gustavo Scarpa jogar no Grêmio. Então tu que é torcedor do Grêmio fanático, não esquece de deixar o teu like no vídeo. Feito isso, vamos ao vídeo. Bom, vamos primeiro contextualizar toda essa situação. Tudo isso começou com o Palmeiras querendo Jean-Pierre. Algum empresário da bola chegou no Luxemburgo e falou Ei, Lucha, quer o Jean-Pierre? Eu posso tentar fazer essa negociação pra ti. E o Lucha falou, vamos fazer. E aí foi atormentar a diretoria do Palmeiras. E aí a diretoria do Palmeiras chegou no Grêmio. O Grêmio quer 20 milhões de euros pelo Jean-Pierre. O Palmeiras não vai pagar 20 milhões de euros. E aí o Palmeiras começou a fazer propostas. E numa dessas propostas estava lá Gustavo Scarpa. Na verdade o Scarpa estava desde a primeira proposta. E aí foram inserindo outros nomes e dois nomes chamaram a atenção de Renato Portaluppi. Scarpa e Rony. O Rony o Grêmio não vai tentar. Até porque já contratou jogadores pra lá de campo. Tem o Pepe jogando muito. De repente o Pepe for vendido lá no futuro o Grêmio tente. Mas agora não vai tentar o Rony. Mas Gustavo Scarpa, sim, o Grêmio vai tentar a contratação. E a informação foi do Jorge Nicola, da ESPN, do ERU e do canal no YouTube dele também. Ele trouxe a informação que o Grêmio tentou o empréstimo de Gustavo Scarpa. Que hoje é reserva do Palmeiras. Já viveu alguns bons momentos com a equipe do Palmeiras. Mas não é hoje. Hoje ele é reserva no time do Luxemburgo. E o Grêmio tentou fazer o empréstimo do jogador. Porém o Palmeiras só aceita vender Gustavo Scarpa. Então o Grêmio nesse momento está avaliando as possibilidades. Ah, dá pra fechar um empréstimo agora com obrigação de compra em tal tempo. Que aqui eu vou estar mais livre nas minhas contas e posso pagar. É isso que o Grêmio tá fazendo hoje. O Grêmio tá estudando qual a melhor possibilidade pra contratar o Gustavo Scarpa. E obviamente vai ter que ter o parecer do Palmeiras. Junto ao Palmeiras o Grêmio tenta formular a melhor proposta possível. Algo parecido com o que aconteceu com o Diogo Barbosa. O Grêmio vai pagar 10 milhões aqui. Mas não vai começar a pagar agora. Começa a pagar em tal data. E aí se cumprir certas metas vai pagar mais 10 milhões daqui a algum tempo. É algo parecido que o Grêmio vai tentar. Pra contratar o Gustavo Scarpa meio campista da equipe do Palmeiras. E aí vem a pergunta do torcedor do Grêmio. E a minha também é. É uma boa contratar o Gustavo Scarpa? Eu acho que sim. É uma boa. Porque primeiro o Grêmio busca um meia no mercado. O Grêmio rescindiu com o Thiago Neves. Foi embora. O Tassiano tá no mercado. Não é um jogador hoje que o Grêmio conta no seu elenco. Não fechou a situação com o Santos. Mas tá no mercado aí pra ser negociado. Então o Grêmio tá realmente precisando contratar mais um meia pro seu elenco. E se for contratar, né? Em vez de usar as categorias de base. Contrata um cara que chegue pra ser titular. Contrata um cara bom que vai chegar e vai jogar. Esse cara é o Gustavo Scarpa, né? O Grêmio vem jogando mais com os três volantes nesse momento. Que é um estilo de jogo que o Jean-Pierre inclusive pode se encaixar. Porque jogou na base como volante. Gosta de jogar como volante. E o Gustavo Scarpa também pode se encaixar. O Gustavo Scarpa ele cabe tanto nesse esquema com três volantes que o Grêmio vem utilizando. Esse 4-3-3 que às vezes varia ali pra um 4-1-4-1. O Gustavo Scarpa se encaixa. Pode jogar por dentro. Tem qualidade. Tem poder de marcação suficiente pra jogar ali por dentro. Acho que consegue. Não vai ser a mesma coisa que os volantes do Grêmio vêm jogando. Mas acho que se encaixa. E se encaixa também pelo lado do campo. Cortando pra dentro pra bater. Bate muito bem. E acho inclusive que isso é um dos motivos pelos quais o Renato gosta do jogador. Porque o Gustavo Scarpa ele é o tipo de meia que o Renato adora ter no seu time. E é o que ele cobra muito do Jean-Pierre. O Jean-Pierre ele tem uma boa finalização. Já fez gols de falta. Bate muito bem de fora da área. Mas às vezes falta o Jean-Pierre fazer isso dentro da área. O Renato reclama bastante. Cobra bastante o Jean-Pierre. Já falou que o único problema que ele tem com o Jean-Pierre é de fato esse. O fato dele cobrar mais que o jogador participe das ações ofensivas dentro da área também. Que não fique só armando e chutando de fora da área. Que é que o jogador apareça na área pra concluir. É o que o Luan fazia no time do Grêmio. Fez muito gol de dentro da área o Luan. E por isso que virou ídolo e se destacou tanto. Era o que o Renato queria fazer com o Thiago Neves. Já fez isso com o Thiago Neves no passado no Feminense. Queria fazer no Grêmio. Não deu certo. É o que o Renato fez com o Douglas quando ele se esteve bem no Grêmio. Então o Renato gosta desse meia que pise na área. E bata pro gol dentro da área também. E é essa reclamação com o Jean-Pierre. O Gustavo Scarpa tem essa característica. Desde o Fluminense. É um jogador que ele pisa na área. É um jogador bastante ofensivo. Pode jogar até como um segundo atacante. Então o Gustavo Scarpa acho que agrada o Renato muito por esse motivo. Essa é a avaliação que eu faço do porquê o Renato gostaria de ter o Gustavo Scarpa no seu elenco. Então eu acho que seria uma boa contratação pro time do Grêmio. Mas obviamente tem que estudar os valores. E não dá pra pagar também um valor exorbitante pelo Gustavo Scarpa. E há pouco tempo atrás o Almeria da Espanha fez uma proposta bem alta. Então é um jogador que ainda é valorizado. Mesmo o jogador não estando titular no Palmeiras hoje. É um jogador que tem um probleminha também muito complicado. Que é o fato dele cair demais quando o time vai mal. Quando o time tá bem ele realmente joga muito bem. Mas quando o time tá mal nunca é ele o jogador que vai recuperar o time. Nunca é ele aquele cara que vai botar a bola debaixo do braço e vai tentar resolver a situação. Não é característica do Gustavo Scarpa. Pelo contrário é um jogador que sente muito os momentos ruins. Mas ainda pode amadurecer isso e melhorar ao longo da carreira. E o time do Grêmio é um time extremamente maduro. Pode ter problemas. Pode criticar o Renato. Mas que esse time sabe jogar momentos complicados. Esse time sabe. Esse time sabe jogar Grenal principalmente. E acha que vai ganhar mais um agora no final de semana. Mas enfim. Comenta aí embaixo o que tu acha sobre o Gustavo Scarpa no time do Grêmio. É uma boa? Não é? Deixa teu comentário aí embaixo. Deixa teu like no vídeo. Te inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber os próximos vídeos do Grêmio. Até o próximo e tchau, tchau.